Olá, amigos do portal de notícias dacio-rabelo.com.br. Boa noite! Já estamos chegando com mais uma live em casa. Como acontece tradicionalmente, todas as quintas-feiras, nós trazemos convidados especiais, debatendo assuntos importantes do interesse da comunidade. Hoje o nosso convidado é o gerente de negócios do Mochotó da Compesa, Denis Mendes. Você vai poder participar da nossa live enviando a sua pergunta, dando sua sugestão à Compesa. Estamos aqui para atender o seu pedido. Nós vamos começar a nossa live de hoje trazendo os dados da Covid-19 em Arco Verde nesta quinta-feira. Segundo a Secretaria de Saúde de Arco Verde, até as 17 horas de hoje foram confirmados 13 novos casos de Covid-19 e mais 2 óbitos e 2 pessoas recuperadas. O boletim diário, portanto, da Covid-19 em Arco Verde ficou com 497 descartados, 21 suspeitos, 294 casos confirmados e 22 óbitos de pessoas que, infelizmente, perderam a vida aqui em Arco Verde por conta do coronavírus. 130 pessoas se recuperaram da doença, segundo a Secretaria de Saúde de Arco Verde. Vale lembrar que dentro dos 294 confirmados, estão contabilizados 22 óbitos e 130 curados. No total, Arco Verde tem 1 paciente em UTI e 4 em enfermaria. No Hospital Regional Rui de Barros Correia, não há paciente de Arco Verde na UTI e há 1 pessoa internada na enfermaria. No Hospital de Campanha, há 3 pessoas internadas. No Hospital Memorial Arco Verde, há 1 paciente na UTI. As barreiras de entradas de Arco Verde abordaram hoje 1.037 veículos de outros municípios. Em Pernambuco, hoje, foram confirmados 1.414 novos casos de Covid-19, mais 74 mortes, totalizando 61.119 positivos e 4.968 mortes por Covid-19. Eu já vou convidar aqui o meu convidado de hoje a participar da nossa live, que é o gerente de negócios do Mochotó da Compesa, Denis Mendes. Nós vamos bater um papo para falar sobre as ações da Compesa aqui em Arco Verde e na nossa região. Você é o nosso convidado especial a participar dessa nossa conversa. Já enviamos aqui o nosso convite para o Denis já entrar ao vivo conosco. Você pode compartilhar a nossa live de hoje, enviando aí, através desse aviãozinho que aparece no seu celular, a indicação para outras pessoas também virem participar e conferir a nossa live de hoje. Lembrando também que nós vamos estar disponibilizando logo após essa live aqui pelo nosso Instagram, na íntegra, a nossa entrevista no nosso site, que é o daciorabelo.com.br, também no nosso canal no YouTube, daciorabelo2009, e no Facebook, facebook.com.br. o daciorabelo.com.br, o daciorabelo.com.br, o daciorabelo.com.br, o daciorabelo.com.br. Já é o daciorabelo.com.br, desta quinta-feira. Oi, Denis. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Dássio. Muito obrigado pelo convite. Tente discutir aqui a questão do saneamento da nossa região. Ô, Denis, eu queria começar falando aí em relação a essas chuvas que aconteceram. Foi um período chuvoso de inverno muito grande aqui em Arcovejo, na região. Qual é a situação das barragens após esse período aí chuvoso, Denis? Bem, Dássio, graças a Deus. Como você bem disse aí, nós somos abençoados com muita chuva em toda a nossa região. Para você ter uma noção das sete barragens que atendem as dez cidades da região do Moxotó, nós estamos com todas elas cheias, então com água suficiente para que nós possamos abastecer as cidades durante aí um longo tempo, sem o risco de passarmos pelo que a gente vem sofrendo nos últimos anos. Por exemplo, a barragem do Riacho do Pau, que é uma fonte de abastecimento de água aqui em Arcovejo, qual é a situação dela? Está completamente cheia? Riacho do Pau hoje está com 100% de sua capacidade, ficou aí vários dias sangrando. Riacho do Pau tem capacidade de 16 milhões de metros cúbicos. Hoje, ela é a principal fonte de abastecimento da cidade de Arcovejo. Em outros tempos, ela era a única. Hoje, pelos investimentos que foram feitos ao longo desse período de seca, nós temos em Arcovejo hoje três fontes de abastecimento, e isso dá uma segurança aí para a cidade. Agora, a Compesa fez algum trabalho de limpeza lá no Riacho do Pau para que essa capacidade de armazenamento de água pudesse ficar maior após esse período de inverno? Veja só, ela tem uma capacidade de acumulação de 16 milhões de metros cúbicos, certo? Só que, ao longo do tempo, ela vai acumulando resíduos no fundo, no fundo da barragem. E o retorno desse investimento acaba sendo muito pequeno, entendeu, Darcy? Se eu tivesse que limpar a barragem do Riacho do Pau e até mesmo outras barragens para incrementar 5% do volume de sua capacidade, eu teria que investir ali, fazer um aporte financeiro que o retorno seria muito pequeno. Então, no Riacho do Pau e nas outras barragens, também da região, nós não fizemos esse serviço, preferimos investir em outras áreas, em outras obras, onde o retorno seria maior. Podemes, qual é a estratégia usada pela Compesa para preservar esses mananciais? O Riacho do Pau é um exemplo desse. Para que, no próximo verão, a gente não tenha esse problema de falta de água, de barragem seca. A estratégia é exatamente ter várias fontes de abastecimento. Arco Verde, por exemplo. O Arco Verde, hoje, nós temos como fontes de abastecimento. Riacho do Pau, sendo a maior, temos a doutora Mochotó, que traz água para cá, do eixo leste da transposição do Rio São Francisco, e ainda temos, se for preciso, um complemento dos postos do Jatobá. Agora, é claro que cada sistema desse, a água, o metro público de cada sistema desse, ele tem um preço, um custo diferente. Então, a gente dá preferência a usar sempre o mais barato para dar viabilidade financeira à nossa empresa. Qual é o mais barato hoje? Qual é o sistema mais barato e o mais caro? Na sequência, o mais barato ainda é o Riacho do Pau. O segundo é a doutora do Mochotó, que traz água do Rio São Francisco. E o terceiro é o sistema Jatobá. O sistema Jatobá é um sistema composto por cinco postos. Esses postos estão em média de 800 metros de profundidade e tem quatro estações elevatórias para trazer essa água até Arco Verde. Então, um consumo de energia elétrica muito alto e um custo operacional extremamente elevado. Como você falou, o Arco Verde é abastecido por essas três adutoras. Essas águas, para chegar na casa da população, elas são misturadas ou há um revezamento de água por dia? Por exemplo, essa semana vamos abastecer com a água do Riacho do Pau. Na semana seguinte, vamos abastecer com os postos do Frutuoso, em Bimirim. Depois, com a doutora do Mochotó. Queria que você explicasse para a gente, para a população entender. Não. Em relação à água do Riacho do Pau e à água da doutora do Mochotó, elas vêm para Arco Verde de uma forma bruta. E são tratadas aqui na estação de tratamento de água de Arco Verde. Já a água dos postos de Jatobá, ela já vem com turbidez extremamente baixa. Ela só sofre desinfecção, que é a aplicação de cloro. Isso acontece, inclusive, no Nordeste. Então, parte de Arco Verde recebe água, aquela parte ali do bairro do Coliseu, e o bairro Arco-Íris, Malhada, Moderna, recebe água direto no sistema Jatobá, simplesmente com desinfecção, com aplicação de cloro, sem passar pela estação de tratamento. Todo o resto da cidade, a água é misturada, é tratada e entrega à população dentro dos parâmetros exigidos pelo Ministério da Saúde. E não perde qualidade essa água misturada, a água do Riacho do Pau com a água do Rio São Francisco? Não, pelo contrário. A qualidade, a estação de tratamento, o nosso aqui, ela é convencional. Então, ela é preparada para tratar desde a água mais turva a água com menos turbidez. Na sequência também aí, a água que dá mais trabalho de tratar é a do Riacho do Pau, porque ela tem uma composição de ferro, de manganês, mais complicada. A água do São Francisco, ela já tem, assim, uma dificuldade operacional de tratamento menos complicada. e a água dos poços, como eu disse, ela não precisa de tratamento, além, a não ser a aplicação de cloro. A Compensa garante 100% da qualidade dessa água, independente se é do Jatobá, se é do Riacho do Pau, se é do Rio São Francisco? Com toda a certeza, Adácio. Nós hoje, nas 10 cidades aqui da região do Moxotó, nós chegamos a fazer 2 mil análises e isso faz parte do nosso controle de qualidade, né? Isso é até um diferencial de uma empresa pública por ter esse compromisso com a qualidade e com a entrega à população. Diferentemente, aí, você pode comparar a nossa região aqui. A gente tem a cidade de Inajá, que é administrada pelo próprio município, né? Eles não fazem parte da carteira de clientes da Compensa. Então, eles tomam de conta do sistema de água lá e não tem o mesmo rigor que nós temos com a qualidade no restante do Estado. Essa água entregue à população de Arco Verde pode ser consumida pela torneira deles? Você pode beber, tirar água da torneira e beber? Com toda a certeza. Agora, eu vou esclarecer o que acontece porque grande parte da população acaba não fazendo isso, né? Não acaba não fazendo por uma questão de gosto. Por quê? Porque nós seguimos, como eu falei da portaria do Ministério da Saúde, eu tenho que entregar no pior ponto da cidade a água ainda com cloro. Então, ela sai daqui da estação de tratamento com residual de cloro maior e à medida que ela vai sendo distribuída pelas tubulações ao longo das ruas da cidade, esse residual de cloro vai sendo diluído exatamente porque ele vai matando ali todo tipo de sujeira que ele vai encontrando ao longo das tubulações. e na última casa, naquela casa de Dona Maria, no pior ponto, tem que ser entregue com 0,5 de cloro. Só que muitas vezes Dona Maria não gosta do gosto do cloro, mas é uma questão simplesmente de gosto, de paladar. É por isso que aqui na nossa cidade, né, você vê muita gente comprando ainda essa água boa, essa água de buíque, né, que é uma água que vem sem cloro, mas também ela pode trazer coliformes fecais. E essa é a diferença, é uma questão de gosto. Aqui na minha casa, por exemplo, eu uso esse purificador de água que diminui um pouco o cloro e você consegue tomar, coloca na geladeira e consegue beber. Mas pela questão de potabilidade, não há problemas. Ô, Dennis, como é que você pode explicar como gerente da Compesa com tanto abastecimento que Arco Verde tem e ainda há problemas no abastecimento em alguns bairros da cidade? A gente, vez por outra, tem reclamações aqui dos nossos internautas de pessoas que passam mais de um mês para a Compesa fazer o abastecimento em determinada rua de algum bairro aqui da cidade. Claro, eu vou explicar, é muito importante tocar nesse ponto para esclarecer a população. Ao longo desses anos, nós passamos por uma crise hídrica muito grande. Então, todos os investimentos feitos pelo governo de Estado através da Compesa, eles foram no sistema produtor para trazer água para a cidade. A parte de distribuição da rede de distribuição da cidade, ela foi ficando para depois. Por quê? Porque todos os investimentos eram no sentido de duplicar a adutora do Jatobá, no sentido de trazer a adutora do Mochotó, que está trazendo água. se você contar aí, com a transposição e mais a adutora do Mochotó, a gente está trazendo água para Arco Verde distribuindo de quase 400 quilômetros de distância. Então, dentro da cidade de Arco Verde, nós ainda temos muito o que se fazer. Temos muita tubulação subdimensionada de porco pequeno, temos muitas elevatórias que nós precisamos ampliar. Eu vou dar um grande exemplo a você aqui, que é um dos nossos pontos críticos, porque a gente tem que ser transparente com a população. Aquele reservatório ali do Alto do Cardeal, aquela área, ela foi crescendo muito, a área de abrangência daquele reservatório. Foi descendo ali para o lado do Petrópolis, para o São Cristóvão. Então, ali, para que eu faça um rodízio melhor naquela área, eu tenho que trocar a tubulação que leva água para aquele reservatório e trocar toda a minha estação elevatória que leva água para lá. Então, isso é um investimento que está aqui dentro de um projeto macro da cidade de Arco Verde, para que seja feita futuramente assim que abrir uma janela de financiamento. Para que você também entenda, já tocando nesse assunto da redistribuição de Arco Verde, nós ainda temos dentro de Arco Verde 40 quilômetros de tubulação que ainda são de material de cimento amianto. Então, toda essa tubulação ainda vai ser trocada num futuro breve. Não há previsão ainda? Não, não, porque nós estamos num momento de recursos públicos muito escassos. tanto de recursos a fundo perdido como de recursos de financiamento pelo próprio Estado, seja pela própria Compesa. Não sei se você ouviu falar, agora essa semana foi aprovado o novo marco regulatório do saneamento. E assim, o antigo já permitia parcerias públicas-privadas e a entrada do capital privado nesse setor. Só que o de agora ele praticamente obriga. Por que isso? Porque o setor público realmente não tem essa quantidade de investimento de dinheiro para tornar o saneamento na excelência que a população quer. Ainda há bairros em Arco Verde ou determinadas localidades sendo abastecidas por carro-pipa, Denis? Durante essa operação Covid, esse momento aqui que a gente está passando de crise, a gente está fazendo um abastecimento complementar exatamente para que as pessoas não passem por um rodízio muito prolongado, não fiquem sem água nas suas residências. Nós temos dois pontos títulos, como eu falei aqui, um é essa parte ali do Jardim da Serra 2 e algumas casas ali, alguns pontos no bairro Marieto Pátio. E aí essas pessoas estão sendo abastecidas por carros-pipas. Qual é o período? Toda semana, uma vez por semana, todos os dias? Assim, o abastecimento por carro-pipa está sendo feito de forma complementar. O rodízio, pela rede de distribuição, está acontecendo em toda a cidade. Nós dois, Idássio, estamos fazendo praticamente toda a cidade de Arco Verde, o Centro, São Miguel, Cidade Jardim, J.K., está recebendo água praticamente sem rodízio. Tem a parte do São Cristóvão e São Geral, que recebe água em torno de 5 dias com ou 5 dias sem. E tem algumas partes da cidade, como eu falei, que é a parte mais crítica, que ainda recebe água dois dias na semana, dois dias com, dez dias sem água. Esses são os pontos mais críticos. Então, nesses pontos críticos, a gente faz o abastecimento complementar de carro-pipa. Não é só pipa. Não sei se deu para entender. Isso quer dizer que no centro da cidade não falta mais água nesses bairros aí que não tem rodízio. É isso que você quer dizer? Eu citei, elas não passam por rodízio hoje. Tanto você pode perceber que nós instalamos, fizemos algumas ações para ajudar no combate ao COVID, instalamos dois lavatórios, um ali na Antônio de Apiaçu e outro de frente no Bradesco, que é uma área que recebe água 24 horas sem rodízio. Tá. E aí, essas comunidades, no caso aí, que têm esse problema de rodízio, quando é que a Compessa vai solucionar e por que elas têm rodízio? Pronto, eu vou explicar o motivo do rodízio, por que a gente passa com o rodízio. Quando nós vamos dimensionar um sistema de abastecimento d'água, nós colocamos 160 litros por dia habitante. cada habitante gasta em média 160 litros por dia, para que ele tenha todo o seu uso, entendeu? E isso aí dimensiona todo o sistema, considerando que dentro desse sistema ainda temos uma perda de 40%. Perda, no passado, ele não tinha essa produção toda. Hoje, nós já temos a produção e conseguimos fazer metade da cidade com abastecimento de 4 horas. A outra metade, nós ainda não eliminamos o rodízio, por que precisamos exatamente fazer essa obra de reseturização e de modernização da rede de distribuição. Essas redes que eu citei de Cimenta Amianto, no bairro aqui mais populoso da cidade, que é o São Cristóvão, que é um bairro populoso e antigo, a gente perde, é um bairro difícil de abastecer, porque a gente ainda tem um índice de perdas muito elevado naquela área. Então, quando nós fizemos essa obra de seturização, de modernização da cidade, trocando essas tubulações, aí sim nós teremos um índice de atendimento que tem rodízio bem mais elevado do que o que tem hoje. Dênis, eu quero abrir espaço aqui para os nossos internautas, que eles estão participando. Está chegando aí uma pergunta, você está vendo, a pessoa mora no condomínio Eldorado e em frente ali praticamente à sede dos bombeiros, mas ele fala que há um rodízio violento naquela localidade. Você tem como explicar essa situação? Tem sim. o condomínio Eldorado ele é abastecido diretamente pela adutora do Jatobá, que eu falei, sem ser lento, eu falei que o polizeu, o arco-íris são abastecidos direto pela adutora do Jatobá. Então, toda vez, o rodízio normal ali é dois dias com água, no máximo oito, dez dias sem água. Só que acontece, se é no dia do rodízio a gente tem um problema de falta de energia ou de um estouramento de uma adutora, isso acaba prolongando esse rodízio. Então, só acontece de nós furarmos o rodízio se houver algum problema operacional. Como é que as pessoas podem entrar em contato com a Compesa para reclamar desse prolongamento de falta de água? Porque as pessoas ligam e parece que a situação não é resolvida. Elas procuram a imprensa o tempo inteiro em vez de procurar a Compesa para a Compesa solucionar. Perfeitamente. Isso é um problema cultural, porque quando você tem um problema com a CELP, você dificilmente procura a imprensa. Quando você tem um problema com a sua concessionária e com a sua empresa que lhe fornece internet, você também não procura a imprensa. Mas com a Compesa você procura a imprensa. Nós hoje, na gerência Mochotó, que engloba dez cidades, nós fazemos em média de quatro a cinco mil serviços por mês. no passado, naquela época que faltava água por conta da seca, nosso principal serviço, nossa principal reclamação era falta de água. Hoje, falta de água está em quarto nessa minha lista de prioridades. O primeiro hoje é vazamento. Por quê? Porque a gente falava que a gente tem redes antigas que precisam ser modernizadas. Então, nós temos um índice de vazamentos hoje elevado. Depois, vem reclamação com faturas, com contas. terceiro é o serviço de fiscalização e, em quarto, é falta d'água. Então, nós vamos trabalhando conforme as reclamações que vão entrando no nosso sistema. E a gente hoje tem um índice de atendimento excelente. Então, eu incentivo a população a ligar para o 0800 081 0195 ou, então, para o 3764 2401, que são os canais de comunicação que nós iremos gerar um protocolo. Inclusive, o protocolo é bom porque o cliente ele vai poder monitorar. Olha, eu fiz um protocolo número tal e eu não fui atendido. Entendeu? Diferentemente de fazer uma reclamação espaça na imprensa. E não existe um telefone aqui em Arco Verde para reclamação. Tem que ser por esse 0800 que monitora todo o estado. 0800 é geral. Aqui em Arco Verde é 3764 2401. Entendi. Ô, Denis, você falou aí do problema de estouramento de cano. É um outro problema. Eu estou vendo aqui uma cliente de Eldorado dizendo que já aconteceu de passar mais de 30 dias. É como eu falei, né? Tudo depende do problema operacional. Durante essas chuvas agora, por exemplo, essa estrutura do Jatobá foi carregada num dos riachos que cortam a BR aqui, certo? Então, eu só pude executar esse serviço quando as águas do rio baixaram. Não tinha outro jeito. Então, por isso que talvez foi nessa época que ela passou esse período com 30 dias sem abastecimento. Aí, o ouvinte, o internauta está perguntando aqui. A Confesa tem, no futuro, algum projeto para acabar com o rodízio que assola quem recebe água do Jatobá? Pronto. Aí depende de que local ele está falando, né? Porque a água do Jatobá, os poços, eles ficam na comunidade do Frutuoso, na zona rural de Bimirim. A adutora já sai de lá atendendo alguns clientes. Passa pelo povoado de Campos, pelo povoado de Lagoa de Areia, pelo povoado de Mulugu, por Moderna, vai para a cruzinha do Nordeste, abaixando várias comunidades ao longo dessa adutora. E vem para Arco Verde e também levar água para a sertane, Dássco. Então, tem que ver em que ponto ele está. Porque, como eu dizia, essa água do Jatobá é a água mais cara do Estado, certo? E eu distribuo, a gente faz essa distribuição ao longo dela todinha, que no passado, as comunidades ao longo do Jatobá muitas vezes viam a água passar trazendo para Arco Verde e para a sertane e essa comunidade à beira da pista ficava sem abastecimento. E nós, assim, tem uns dois anos que com a diminuição da dependência de Arco Verde e de sertane dessa água do Jatobá, nós temos prolongado, levanta esse abastecimento a várias comunidades rurais. Inclusive, agora, nos próximos dois meses, nós vamos fazer aqui a comunidade do Pinheiro, Pinheiro de Baixo, Pinheiro de Cima, que fica na zona rural do Sertânia, também vai ser beneficiada com a água do Jatobá, mas também em rodízio, Dássco. Por quê? Porque essas comunidades rurais, quase todas elas, elas têm aquela cisterna de 16 mil litros. E, se eu dizia que a perda de água na zona urbana já é elevada hoje, na zona rural ela é muito mais elevada, porque, infelizmente, por uma questão educacional do nosso próprio povo, do próprio brasileiro, a gente enfrenta muito furto para irrigação, para encher barreiro. Tem gente que estoura uma adutora só para encher o barreiro dele. Numa seca enorme dessa, ele não tem consciência que aquela água vende tão longe para levar para o seu irmão que está precisando dela um pouco à frente. Então, vamos falar desse roubo de água. Como é que a compresa tem combatido esse furto de água? Às vezes, a gente passa ali na BR e a gente vê agricultores com carrosse de burro e tonel pegando água. Como é isso, como é que vocês controlam esses estouramentos? A adutora do Jatobá possui alguns chaparezes que são exatamente para atender algumas comunidades que ainda não têm rede de distribuição, ainda não têm água encanada. Nós fazemos um trabalho contínuo da fiscalização. Nós medimos na saída do elevatório e medimos na chegada da cidade. E essa adutora ao longo é toda fiscalizada. Nós hoje, todo o cliente da Compesa, novo, ele passa hoje por um georreferenciamento. Em cima da casinha dele lá tem uma bolinha com todos os dados dele. Então, eu aqui, do meu sistema, a gente acompanha. eu sei onde está cada cliente da Compesa hoje. Então, a gente vai monitorando cliente a cliente ao longo dessa adutora. Então, quando a gente identifica, olha, a perda passou de 10% e 15%, aí nossas equipes começam a trabalhar nessa adutora para diminuir essa perda. e da casa de polícia, não é, não é, Sim. Aí, quando isso se torna frequente, nós identificamos que aqui, certo cidadão, não entendeu a primeira chamada educativa, aí nós levamos para a polícia porque esse é um furto. Inclusive, o próprio fato dele fazer a ligação, dele estar mexendo na rede de distribuição que faz parte do patrimônio de uma empresa pública, já é crítico. Há muito furto de água aqui em Arcovejo, na região? Bem, nós, sim, é uma situação que nós nos deparamos frequentemente, né, infelizmente, nós aqui na gerência Mochotó, nós temos 71 mil ligações de água, 71 mil clientes. Desses hoje, nós só temos ativos 73%, 27% ele está na situação ou de cortado por alguma situação, ou ele está suprimido. Então, 73% deles estão ligados. Então, os outros, como estão sendo abastecidos, aí ninguém sabe. E nós passamos por uma rotina de fiscalização essa carteira de clientes. Ô, Denis, eu queria falar sobre esses problemas de estouramento de canos aqui em Arco Verde. A Compesa demora bastante para resolver esse problema. E depois, demora também para tapar o buraco que abriu no meio da rua. Como eu disse, de todos os serviços que a gente faz hoje, no passado era falta de água, hoje o top, o primeiro, são os vazamentos. Então, por que disso? Porque a tubulação, a rede de distribuição de Arco Verde, ela é antiga. É uma tubulação de 40, 50 anos. Então, não adianta querer tapar o sol com a peneira. A rede de distribuição, nós só iremos diminuir esse número de vazamentos quando essa rede de distribuição for trocada. E como esse investimento vai ser feito? Se vai ser feito pelo público, se vai ser feito pelo parceiro privado ou por qualquer outra saída, isso é uma coisa que a gente vai verificar ao longo do tempo no futuro breve. Vamos agora para a questão do pavimento. A Compesa pratica uma parceria com a Prefeitura de Arco Verde. Nós temos um convênio. Por quê? Porque a Prefeitura já faz esse serviço, ela tem expertise nisso. Não teria viabilidade financeira fazer um contrato para a empresa ficar aqui, o prestador de serviço, ficar aqui esperando os serviços, os estouramentos para quando tiver a empresa lá fazer. Então, nós temos esse convênio com a Prefeitura de Arco Verde, tem essa parceria boa da Prefeitura de Arco Verde que não se nega a ajudar com o PES em nada. É uma via de mão dupla e isso tem funcionado. A não ser um... Mas vocês informam a Prefeitura quando abre um buraco na avenida? Sim, é informado e também é feita uma medição porque o convênio nós fazemos esse pagamento de tempos em tempos que é um acordo de contas e o pagamento é efetuado. Então, se o buraco está aberto a culpa não é da Compesa, é da Prefeitura que não ainda fechou. É assim, funciona dessa forma. Muitas vezes nós temos que esperar um tempo para poder o reater, o assentar e o pavimento ser feito adequado para que ele não ceda. Entendeu? Muitas vezes a demora é por isso. Esse 0800 que você deu aí para a gente no início para as pessoas ligarem também serve para que a Compesa possa resolver o problema de estouramento? Problema de estouramento, problema de vazamento, problema, inclusive, da reclamação do pavimento. Como você disse bem, muitas vezes a população tem essa cultura de fazer reclamação na imprensa, na rádio e não abre o registro de atendimento na própria companhia, que seria o local, o canal mais fácil dele ser atendido pelo serviço. A vereadora Sérgio Galindo está aqui na nossa live, a gente agradece a presença dela. Ela está perguntando sobre o sistema de esgotamento sanitário em Arco Verde. Já foi concluído? Bem, você lembra bem que a Compesa iniciou uma obra, nós chamamos de Bacia B. A Bacia B praticamente é do canal, desse canal em porta à cidade para o lado esquerdo. Toda essa cidade faz parte da Bacia B. Esse contrato foi assinado com a empresa da Bahia, a empresa chegou a vir Parco Verde, executou apenas 8% do que foi assinado no contrato e abandonou a obra. O tempo passou, a Compesa teve um processo licitatório muito complicado, duas empresas ficaram disputando, acabaram indo para a justiça. Agora, no final de dezembro, esse processo foi resolvido, uma nova empresa ganhou, assinou a ordem de serviço e aí nós entramos nesse problema do Covid e agora está paralisado por conta disso. A Bacia A, que é do canal do lado de cima, do lado direito da cidade, é uma obra de 100 milhões de reais. Essa obra está também sendo, nós estamos atrás de uma janela de financiamento para poder financiar essa obra e poder iniciar. A vereadora Célia fez parte agora dos vereadores da um venda de concessão da Prefeitura de Arco Verde com a Compesa. O antigo era de 50 anos atrás, o novo foi assinado agora em 2020 e esse contrato, Darcy, ele é um instrumento moderno para que tanto o gestor municipal quanto com as pessoas dos vereadores monitorem a prestação de serviço da concessionária. Nesse instrumento está lá metas de universalização de água, metas de universalização de esgoto. Então, isso foi assinado agora em 2020 e isso vai ter que ser cumprido. Ô, Denis, quantos bairros ainda de Arco Verde faltam saneamento? Olha, é bom eu explicar aqui o que é saneamento, não é, Darcy? Saneamento, ele é composto por quatro frentes. Abastecimento de água, esgotamento sanitário, o serviço de lixo, né, de limpeza urbana e as águas de chuva, as águas pluviais. O que acontece? Como nós não temos esgotamento sanitário em toda a cidade, as pessoas vão se ligando, ligando os seus efluentes das casas na rede de água de chuva. É tanto que você passa aí no canal, a gente vê aquela água correndo direto, mas aquilo não é água de chuva, aquilo são os esgotos das casas, certo? Então, nós só temos coleta e tratamento e da responsabilidade da Compesa aqui em Arco Verde na Coab 1 e em parte da Coab 2. Por quê? Porque esses assentamentos, quando eles foram feitos, essas tubulações já foram feitas também junto das das Coab 2. A Coab 2 não, já foi depois, assim como a Lagoa de Tratamento, que fazem parte da estação. Todo o resto da cidade, os 95% restantes, porque as Coab 2, elas são 5%. os 95% restantes, elas estão nessas duas obras que eu acabei de licitar, uma está licitada, é assinada a rota de serviço e a outra faltando recursos de financiamento. É uma pena, porque é muito importante esgotamento sanitário para a população dos bairros da cidade, você vê que até no centro não tem esse projeto e a gente fica aí no aguardo que isso possa ser solucionado o mais rápido possível, não é, Denis? Mas agora nós chegamos num momento, Dássio, que saneamento está na bola da vez, com esse novo marco regulatório que eu lhe falei, o governo federal faz uma expectativa de incremento de investimento de 500 a 700 bilhões em parceria com a iniciativa privada. A questão todinha é como é que vai ser essa modelagem, porque tudo tem que ter uma viabilidade financeira, né? Então, está agora, falta o presidente Bolsonaro sancionar essa lei, já passou pelo Congresso, a expectativa que ele faça isso em breve, e aí a modelagem de como isso vai funcionar, a gente espera que venha de uma forma boa. A Compesa, ela tem uma das maiores parcerias públicas, privadas do Brasil, né? Então, ela já tem expertise nessas parcerias privadas e com certeza a Compesa vai sair na frente dessas parcerias para que o serviço chegue à população, né? Porque o setor público, essas obras mesmo que eu acabei de citar a você, elas dependiam de financiamento do governo federal, com a contrapartida do governo do estado. E isso está difícil. Como é que os funcionários da Compesa estão trabalhando nesse tempo de pandemia? Os serviços foram reduzidos? Sim, todo o grupo de risco foi afastado, né? O pessoal está trabalhando em casa, ou então totalmente afastado. O pessoal terceirizado, a gente está fazendo uma escala, né? Um trabalho de assim, outro não. E a gente tem tomado todos os cuidados para preservar a saúde dos funcionários. Eu queria dar um giro agora pelas cidades vizinhas, falar sobre, primeiro, Tupanatinga. A Compesa iniciou uma obra de setorização do sistema de abastecimento de Tupanatinga. Fala para a gente, explica, o que trabalha aí, sim? Tupanatinga é uma cidade que recebe água da bateria de poços na zona rural da cidade. 90% de Tupanatinga já recebe água 24 horas por dia, sem rodízio, e 10% recebe água de rodízio em torno de 2 dias com 2 dias sem, que é a área mais elevada da cidade. Há o que acontece em Tupanatinga. O centro da cidade trabalha com uma pressão muito elevada, e isso acontece em muitos estouramentos, estouramentos consecutivos. que acaba prejudicando o abastecimento da população. E agora nós estamos fazendo uma setorização no centro da cidade, que é uma coisa que vai ser feita em arco verde naquele projeto que eu falei, em Marco. Com essa setorização, nós iremos diminuir a pressão de trabalho no centro da cidade e, consequentemente, diminuir todos os estouramentos, diminuir aquele trabalho com pavimentação e conseguir abastecer a cidade 24 horas com um volume de água menor. Então, é um investimento de quase mil reais que a gente está fazendo e os benefícios serão muito grandes para a cidade. Há previsão de conclusão dessa obra? Sim, nos próximos dois meses. A Tupanatinga também não tem uma obra da compesa de adutora, também, não é, Denis? Tem, nós temos que falar aí do todo. Nós moramos numa região que tem pouca disponibilidade hídrica. Os açutos daqui, eles secam todo ano, quando o ano que não chove bem, os açúdes secam. Por quê? Porque mora muita gente e tem pouca água. Então, nós temos que trazer água de longe para poder abastecer a população daqui, porque, sem água, as cidades não se desenvolvem, a economia da cidade é ruim, não atrai indústrias. Então, você conhece bem, existe no distrito de Ipojuca uma grande obra que é a estação de tratamento da adutora do Agreste. aquela estação de tratamento está sendo feita, a primeira etapa, para tratar 2 mil litros por segundo. Dali, irá injetar na adutora do Agreste em Mimoso e distribuir para quase 60 cidades. Só que essa obra dependia do ramal do Agreste. A gente tem visto aí a obra do ramal do Agreste e agora voltou com muita força. A previsão de conclusão dela é em dezembro de 2021. O ramal do Agreste é uma obra com túneis, uma obra com aquedutos, uma obra com cifão, uma obra bem complexa. O valor dela é 1 bilhão de reais, essa obra. Então, a conclusão está prevista para dezembro de 2021. Ela sai ali de Sertânia, já sai da transposição do Rio de São Francisco, leva água para a barragem lá em Ipojuca. De Ipojuca vai ser tratada, vai injetar na adutora do Agreste, vai ali para a área de Mimoso e aí vai distribuir por quase 60 cidades. E essa obra da adutora do Agreste, Dássia, ela foi dividida em lotes. A Arcovete está no lote 1, Tupanatinha está no lote 3. Como essa primeira obra que eu falei que só vai sair em dezembro de 2021, ela não levou água, não adiantava ter as tubulações secas. Nós temos hoje 600 quilômetros de adutora do Agreste assentadas. E o governo do estado teve a ideia de não, vamos dividir essa obra, esses trechos que já estão assentados e vamos tentar abastecer com mananciais locais. Isso foi feito com a adutora do Mochotó. A adutora do Mochotó foi feita para antecipar a ativação da adutora do Agreste. A adutora do Mochotó hoje traz água, deixa uma parte em Arcoverde e nós injetamos para Lagoinha, Belo Jardim, Pesqueira, para as cidades do Agreste, Pernanducano. No caso de Tupanatinga, Tupanatinga é a mesma adutora. Como eu disse, ela leva água para 60 cidades, só que ela foi dividida em alguns trechos para poder adiantar a ativação dessa adutora e levar água para a população. No caso de Tupanatinga, nós vamos ativar aquele trecho com água de 20 poços que está sendo perturados na zona rural de Tupanatinga. 20 poços, cada um produzindo 10 litros por segundo, nós teremos aí 200 litros por segundo para injetar nessa adutora. E vai dar segurança aí, de que a Águas Belas é uma cidade que todo ano passa por colapso no seu manancial, porque lá ele tem uma barragem muito pequena. Então, todos os anos, você vê aí falado de colapso e abastecimento de água em Águas Belas. Vai levar água para Itaíba, Tupanatinga e Ibuíco. São as quatro cidades englobadas nesse trecho de receber água pelos postos de Tupanatinga. E a previsão de conclusão dessa obra? A previsão oficial é do meio do ano que vem, no meio de 2021. Ela continua? A obra está parada ou ela continua? Não, a obra está andando. Está andando. Mas também, esse modelo de contratação de obra pública, de tempos em tempos, ele causa transtornos. uma empresa assumiu essa obra inicialmente, também abandonou. Nós fizemos uma nova licitação, a empresa ganhou, a empresa baiana também e vem tocando, vem tacando obra excelente, vem tocando a obra muito bem. Queria falar agora sobre Sertânia, que é uma cidade também de porte médio aqui da nossa região e que, às vezes, sofre também com o abastecimento. Como é que vocês estão lá servindo a população de Sertânia? Pronto, Sertânia também é importante fazer o contexto de toda a história. Sertânia passou por um histórico de colapso de água muito grande, porque as duas barragues da cidade, a subcachoeira e a barragem da sul de Barra, secaram, secaram, viviam secando, chovia um pouquinho de água, pegava, o sistema voltava. Eu lembro que a pior situação de Sertânia ficou com 50% da cidade só no carro-pipa e os outros 50% uma vez no mês, recebendo água somente da adutora do Jatobá, que era uma adutora que era de plástico, desse material PVC, de fofo, e como a água do Jatobá é uma água de poços profundos que sai quente, ela acabou desgastando essa adutora e eram instrumentos consecutivos e nós não conseguíamos abastecer a cidade de Sertânia. O governo do estado fez um investimento de 13 milhões de reais nessa adutora, trocou a população por ferro e o abastecimento de Jatobá para a Sertânia hoje é contínuo. Aí o que aconteceu? A transposição do Rio São Francisco chegou na cidade de Sertânia, encheu a subbarra, então nós tínhamos água agora, mas não tínhamos a estação de tratamento dimensionada o suficiente para eliminar o rodízio das... Então tinha muita reclamação na população que não entendia por que agora tem água e eu ainda passo por um rodízio na minha casa, certo? Então houve uma melhoria, porque nesse período de seca, nesse período de crise, todos os investimentos foram feitos para diminuir o sofrimento da população naquela época, certo? Então não adiantava naquele momento eu gastar, eu investir um milhão de reais numa estação de tratamento que não tinha água. Está me entendendo? Então o que aconteceu? Depois que a água chegou, nós fizemos o projeto, captamos recursos e estamos concluindo agora uma obra que vai multiplicar por quatro vezes o volume de água distribuído em barra. Nós iremos sair de uma produção de 10 litros por segundo para... E aqui nos próximos 30 dias foi feita uma adutura de 4 quilômetros e implantada uma estação de tratamento que vai entregar 40 litros por segundo na cidade de Sertânia. Somado aos 30 litros que já vem do açúcar de Jatobá, nós teremos aí abastecimento contínuo todo dia em pelo menos 90% da cidade de Sertânia. A crise lá em custódia também acabou com a chegada da adutura. Está para acabar, está para acabar. Nós também estamos aí com a adutura lá pronto, 95% da adutura que vai interligar o canal do São Francisco que fica ali na comunidade de Barra. Vai interligar a cidade de custódia. Nós também vamos aplicar nessa obra uma estação de tratamento nova, moderna, que vai tratar 85 litros por segundo. Para você ter uma noção da saúde, a estação de tratamento de água que está lá hoje trata 45 litros. A nova vai tratar 85 litros por segundo. Essa é a previsão. E como é que está sendo feito o abastecimento de água lá em custódia? Custódia hoje é nosso rodízio mais prolongado. A gente tem um rodízio prolongado de custódia de três vias com água R$18,00 a R$100,00. Por quê? A barragem lá hoje é a nossa maior barragem da região. Ela tem uma capacidade de acumulação de 21 milhões de metros curtos. Ela está aí com 80% de sua capacidade. Só que acontece a mesma coisa de sertane. Eu tenho água aqui na barragem, mas a extração de tratamento de água tem uma limitação. A atual trata 45 litros por segundo. Por quê? Porque ela foi dimensionada para a população lá do passado. A que nós vamos instalar esse ano vai tratar 85 litros por segundo e também vai eliminar o rodízio em 90% da cidade. Eu falo sempre a estimativa nossa não perde 100% porque as cidades do sistema de abastecimento de água sempre vão ter o que fazer. As cidades não param de crescer. Nós não temos um planejamento urbano. A população vai construindo casas em cima de morro, dentro de leite de rio. Isso não tem como negar esse tipo de situação. Então, sempre vai ter o que fazer nessa área. Ô, Denis, a Compesa não tem interesse... Por exemplo, a gente vê algumas comunidades rurais que passam a tubulação da Compesa perto, mas não tem abastecimento da Compesa. Eu queria saber de você se a Compesa só tem interesse nas cidades, nos municípios com sede. Na zona rural, não. Bem, hoje a Compesa é a maior instituição entre aquelas que atendem a zona rural. Nós somos o maior, certo? Nós temos, dá-se, uma média de 2 milhões de pernambucanos que moram na zona rural. E essa população tem o direito a ter água porque quer morar lá, porque não quer vir para a cidade. E é até bom para todo mundo que a população não venha a se adensar para todo mundo na cidade. Então, o que acontece? Existem várias políticas públicas de levar água a essa população. Muitas delas têm que ser no TIPA. Muitas delas no abastecimento de poços, abastecimento simplificado. E pela experiência o que a gente tem notado é que a melhor saída é quando a comunidade se une e toma conta do próprio sistema. Nós acabamos de firmar um convênio com a comunidade aqui em Buíque onde a comunidade mesma gera o seu sistema. Eles se dividem, o sistema deu uma despesa de tanto, com a energia elétrica, com o produto químico, com a manutenção dos equipamentos, dos postos, dos tubos que eles mesmos controlam. Então, esse modelo é o que a gente tem visto que funciona melhor. Por quê? Porque quando essa carteira de clientes são englobadas na Compesa, essa carteira de clientes é deficitária. Então, nós já estamos num momento em que a tarifa mínima da Compesa hoje é R$44,00. Então, é uma tarifa módica, é um produto barato, eu acho até que é por isso que a população acaba não valorizando tanto. Fora a tarifa social, que custa R$9,00. Então, quem se enquadra na tarifa social tem esse direito, tem todo esse benefício, está ótimo, certo? Agora, em relação à questão da clientela da zona rural, algumas da Compesa assumem, como é o caso de Pinheiro, que eu acabei de citar agora, nós vamos fazer uma obra que nós vamos gastar R$270,000, uma parceria com a Prefeitura de Sertânia, vai ser 50% de custo da Prefeitura, 50% de custo da Compesa. E essas parcerias têm levado muito benefício à população. Então, se essas comunidades que você acabou de falar quiserem ter também esse projeto e bancar esse projeto, organizar, gerenciar como esse de Boique, o que elas devem fazer, quem elas devem procurar aí na Compesa para poder oferecer também esse projeto? Nós hoje estamos avançando com um programa que é saneamento rural. O governo do estado tem isso espalhado em diversas secretarias. Secretarias da Agricultura, NUIPA, a própria Codevás, o Pro Rural. Tem uma política pública em vários órgãos desses, a Câmara também tem a sua. Alguns pedidos que a gente tem hoje aqui, a gente já encaminha para esse setor. Esse setor faz análise o diagnóstico da situação, qual é o manancial mais próximo, se tem a adutora, se é barragem, se vai ter estação de tratamento ou não, verifica se tem viabilidade técnica e econômica e dá um encaminhamento. Então, a primeira coisa é a comunidade se firmar com uma associação. É interessante que tenha um CNPJ e procurar alguma entidade dessas que eu falei. Uma delas é a Compesa. Entendi. Então, tem que ser uma comunidade organizada, senão o projeto não segue adiante. tem que ser organizada, não adianta ficar um vindo o outro, tem que ser sempre coletivo para que a coisa tenha viabilidade. Oh, Denis, no finalzinho aqui da nossa live, eu queria falar sobre essa adutora do Mochotó. Porque eu moro em Arco Verde desde os meus sete anos de idade. Então, eu já passei por diversos momentos de seca aqui em Arco Verde. E quando a gente chega em outros lugares que diz que tomou banho, já tomou banho de balde, porque nossa região sofreu um severo racionamento de água, as pessoas às vezes nem acreditam, né? E aí, Arco Verde teve a sorte e teve políticos que foram determinantes para que a gente não tivesse situação pior. Porque enquanto várias cidades grandes aqui da nossa região no período da seca estavam sendo totalmente abastecidas por Carlos Pipa, Arco Verde teve a sorte de ter primeiro a adutora dos poços do Frutuoso, que trouxe a água de Bimirim para cá. Aumentaram-se os poços, não é? Foi uma determinação política, uma vontade política. E aí, enquanto toda a região estava com problema de falta de água, Arco Verde, por mais pouco que tivesse, ainda tinha água para abastecer de 15 em 15 dias a cidade. Depois veio a construção da adutora do Mochotó, eu nunca na minha vida imaginei que um dia Arco Verde iria ser beneficiada, iria ter água do Rio São Francisco, porque até então na minha adolescência muito eu ouvi falar que muitas empresas em Arco Verde foram fechadas por falta de água e que se tivesse a adutora trazendo água do Rio São Francisco lá de Salgueiro, naquela época, Salgueiro era o ponto mais perto, né? Se viesse água de Salgueiro do Rio São Francisco, Arco Verde iria ser desenvolvida. Eu quero que você falasse sobre esse grande projeto que é a adutora do Mochotó que inclusive nem estava na relação de transposição do Rio São Francisco logo no início do projeto. Exatamente, Dássio. Arco Verde, a situação de abastecimento de água, ela ia se agravando, ia se agravando e os investimentos iam sendo feitos com uma duplicação do Jatobá que você disse. Quando o Jatobá, eu lembro bem, eu era gerente daqui naquela época, quando a água do Jatobá chegou ao Arco Verde, o açude de Arco do Pau já tinha secado por 30 dias. Então, foi feita uma força-tarefa muito grande naquela época para que essa água viesse para Arco Verde e desse para abastecer toda a cidade pelo menos uma vez no mês. porque nós sabíamos que a população organizada tinha caixa d'água e não ia passar por esse caos, por esse colapso que é a cidade desse porte ficar sem água nenhuma. E muitas vezes, muitas pessoas até diziam assim, mas não foi feito para a doutora, mas mesmo assim eu passo um mês sem abastecimento de água, mas é porque o volume, a situação era tão grave que mesmo todo esse investimento não dava para atender de outra forma. então, como a ramal do Agreste naquela época ele não estava pronto ainda e só vai ficar pronto no final de 2021, o governo do estado através da confesa de seus técnicos desenvolveu, pensou, projetou, executou a adutora do Mochotó que é uma adutora que vem magiando a BR-232 tem uma capacidade de trazer para cá 450 litros por segundo uma parque que foi prevista ficar com verde e outra parque levar para outras cidades do Agreste pernambucano. Foi um investimento de 70 milhões de reais e nos deu hoje uma segurança que nós não tínhamos no passado. Como eu lhe disse, hoje nós temos três mananciais para a cidade de Arco Verde, tem uma capacidade produtora muito grande, muito elevada, sem indústrias, nós temos hoje capacidade de atender pontualmente qualquer indústria que venha para a cidade, só não colocamos mais água na rede de distribuição para diminuir e ainda o rodízio que tem hoje porque as redes não suportam. Eu explicava bem que não adianta colocar muita água em uma rede frágil porque aí sim o número de estouramentos vai ser muito elevado e não vai chegar a água da população além de todo o desperdício de uma água cara que vem aí do Rio São Francisco quase 400 quilômetros de distância. Isso quer dizer então que com esse distrito industrial novo que Arco Verde está aí preparando para começar a funcionar que até agora não começou. Estamos aí aguardando as licenças ambientais e destraves aí do governo do Estado. Vocês têm condições de abastecer qualquer indústria que queira se instalar aqui em Arco Verde nesse distrito industrial? Perfeitamente, Tássio. Tanto com água bruta quanto com água tratada. Olha, Dens, eu acho que essa adutora do Monchotó que traz a água do Rio São Francisco para Arco Verde é uma das maiores obras da história de Arco Verde. Eu acho que Arco Verde tem uma história de quando chegou a luz elétrica, não é? Chegou a BR e passou aqui por Arco Verde asfaltada, chegada do trem, não é? Dos trilhos aqui em Arco Verde e a chegada da adutora do Monchotó eu acho também é uma das partes mais importantes da história de Arco Verde. Às vezes a gente não dá valor a uma obra tão grande feita essa, mas só quem está precisando de água sabe da importância e quem lembra de Arco Verde no passado o quanto a indústria ou o comércio já perdeu por falta de água aqui em Arco Verde é que pode saber do que eu estou falando. Perfeitamente, Tássio. A gente só dá valor quando sente na pele a falta do produto, né? E a água a gente não fica sem água. A cidade de Arco Verde hoje a gente vê muita gente fala assim nem todo mundo dá valor mas a dona de casa dá valor porque ela sabe o sofrimento que já passou. A gente fala de água mas no finalzinho é bom economizar também, né, Denis? Não é porque tem água que todo mundo vai gastar, não é? Não, perfeitamente. É um produto escasso. A gente não sabe o dia de amanhã vamos preservar por ela. Eu queria muito agradecer a sua participação nessa nossa live de hoje agradecer todos os comentários e participações dos nossos internautas aqui na nossa live de quinta-feira daqui a pouco nós vamos estar disponibilizando também essa live na íntegra lá no portal Dássio Rabelo que é o www.dássiorabelo.com.br para quem quiser assistir de novo e ficar bem informado com as últimas ações da Compesa aqui na nossa cidade e também vamos estar disponíveis com essa live no Facebook e no nosso canal no YouTube. Denis, parabéns aqui pelo seu trabalho parabéns a toda a sua equipe parabéns à Compesa e a gente espera que todos esses problemas que ainda existem possam ser resolvidos o mais rápido possível. Muito obrigado, Dássio muito obrigado queria agradecer também a minha equipe que é uma equipe aguerrida que trabalha duro trabalha de forma séria para levar água aqui à população de Arco Verde e às dez cidades da nossa região do Mochotó um obrigado e um abraço. Obrigado, Denis próxima quinta-feira pessoal tem mais um encontro mais um convidado para vocês ficarem bem informados aqui na nossa live em casa boa quinta-feira para você continue acessando o nosso site daciorabelo.com.br o maior portal de notícias de Arco Verde da região sempre na frente com a notícia então próxima quinta-feira mais um convidado especial debatendo assuntos do seu interesse e você já viu que aqui na nossa live você pode participar você pode perguntar então sempre participe deixe a sua pergunta que nós iremos fazer para o nosso convidado especial aproveita compartilhe a nossa live para que outras pessoas também possam ver esse assunto tão importante que é água um bem precioso e que a gente deve dar muito valor portanto sempre economize que é bastante interessante boa noite para você se puder fique em casa continue em casa use máscara e até a próxima quinta-feira tchau 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 tchau